Fala, moçada! E aí, tudo certinho, beleza? Professor Lucas Favre, vamos continuar aqui o nosso estudo sobre o direito penal. Então, hoje, nós avançamos aqui ao título 10 do Código Penal, em que trabalharemos os crimes contra a fé pública. Veja só, antes de nós adentrarmos propriamente nos crimes em espécie, eu vou passar uns bisus gerais aqui que vocês vão aplicar a todos os delitos desse título. Lucas, manda o primeiro, então. Olha só, já vou soltar aqui de antemão o primeiro deles. Não se admite ou não se aplica, não se aplica o princípio, não se aplica, aplica o princípio da insignificância. Legal, então a gente já tem o nosso primeiro parâmetro. Tá, isso aqui é um bisu de ordem geral. Uma segunda situação que eu quero esclarecer contigo, diz respeito ao bem jurídico tutelado. E o bem jurídico aqui tutelado, diz respeito à credibilidade do Estado. Então, o bem jurídico tutelado aqui, bem sendo a fé pública, ele visa proteger a moralidade do Estado frente aos seus documentos. Então, a gente pode colocar aqui, como bem jurídico, a fé pública, especialmente no que diz respeito à proteção da credibilidade do Estado. Aqui nós vamos falar de selos, papéis, documentos, moeda. E veja, o Estado precisa assegurar a autenticidade desses documentos e a sua credibilidade perante a sociedade. Imagina se o Estado colocasse uma moeda lá que fosse de fácil falsificação. Pô, será que você receberia de maneira tranquila aquele documento? É evidente que não. Então, em razão disso, nós temos aqui os crimes que tutelam esta credibilidade do nosso Estado. Beleza? Vou te passar mais um bisu aqui. Dentro dos crimes contra a fé pública, a gente vai trabalhar basicamente com delitos envolvendo falsificação. Seja falsificação de moeda, seja falsificação de papéis, selos, documentos públicos ou particulares. E eu já quero te trazer de antemão aqui uma informação. Que essa falsificação, ela precisa ser apta a enganar outra pessoa. Apta a enganar outrem. Lucas, por que você está falando isso? Porque nós temos aquele entendimento já há muito consolidado de que a falsificação grosseira de um documento, seja público ou particular, ela não constitui crime. Não constitui crime. Legal. Mas qual é a fundamentação para isso? Ora, a fundamentação é que nós estamos diante de um crime impossível. Beleza? Show de bola. O crime impossível que vai encontrar o seu respaldo lá no artigo 17 do Código Penal Brasileiro. Show. Mas veja só, nem sempre o indivíduo que promove uma falsificação grosseira sai impune. Sabe por quê? Porque nós temos também, vou colocar aqui a título de uma observação importante. E isso você precisa ter de maneira muito presente no seu estudo, tá? Que a súmula 73 do STJ estabelece que a falsificação grosseira pode caracterizar um crime impossível. Porém, ela não pode caracterizar um crime, ok? Por ser crime impossível. Entretanto, pode caracterizar o crime de estelionato. E aí, em se tratando de crime de estelionato, a competência será da justiça comum. Então, olha só, na súmula 73 aqui nós temos falsificação grosseira, falsificação grosseira não é crime. Porém, olha só, porém, pode caracterizar, pode caracterizar, pode caracterizar o crime de estelionato. Estelionato, isso aqui é importantão, pode caracterizar estelionato. E o estelionato, ele vai ser de competência de alçada da justiça comum. Então, isso tudo você pode observar bem no seu material. As súmulas de destaque, você também terá todas elas aí com a devida marcação, para que você possa pontuar e eventualmente marcar lá no seu código. Fechou? Vamos para o texto da lei? Então, vem comigo na tela aqui, a gente vai começar analisando lá no artigo 289. Olha só. A gente começa aqui falando do crime de moeda falsa. Falsificar, fabricando-a ou alterando-a. Moeda metálica ou papel moeda de curso legal do país ou no estrangeiro. Então, eu quero chamar a sua atenção aqui para os núcleos. Então, aqui nós temos que ser a crime. O fabricar, ou seja, você imprimir o papel moeda, você falsificar a sua formatação ou alterá-la. Então, por exemplo, se você pega uma nota de 10 reais e você faz uma alteração ali de pigmentação, de coloração e insere um zero a mais ali, fazendo com que aquela nota passe a ser de 100 reais. Tudo bem, você vai ter que mudar o bicho que está lá atrás da nota também, enfim. Mas hoje, dá-se jeito para tudo. E aí, nós teremos a classificação deste crime. Legal? Isso vale para a moeda metálica ou para o papel moeda de curso legal. O que é o de curso legal? É a moeda que está em circulação. Tudo bem? Se você falsificar 50 cruzados, foda-se. O direito penal moderno não vai se preocupar com isso, porque a moeda já não é mais de curso legal no país. E nós temos aqui também que a falsificação mediante fabricação ou alteração de papel moeda estrangeiro também representa crime. Portanto, principalmente quem mora em região de fronteira. Falsificação de dólar, peso, guarani, que são moedas usualmente utilizadas aqui nos países lindeiros, também representa crime. Legal? Vamos para o parágrafo primeiro. Ah, olha a pena disso aqui, ó. Reclusão de 3 a 12 anos, porra. É uma puta de uma pena. E a gente vê isso acontecendo com maior frequência em regiões de fronteira, porque é onde a gente tem uma circulação maior de capitais. Não quero dizer que isso não aconteça em outras localidades. Legal? Quem que pode praticar esse crime aqui? Qualquer pessoa. Sujeito ativo é qualquer pessoa. O sujeito ativo é o Estado. Eventualmente, o particular também que recebe aquela moeda falsa. Esse crime aqui só se pratica mediante dolo. Dolo de falsificar, dolo de alterar. Show? Parágrafo primeiro. Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, traz para dentro, traz para cá ou manda para fora, quem adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Então percebam quantos núcleos aqui, um tipo misto alternativo. Quem praticar qualquer dessas condutas, vender, trocar, permutar, colocar em circulação, guardar, também pratica o crime, responde pelas mesmas penas previstas no capítulo 289. Show? Parágrafo segundo. Quem, tendo recebido de boa fé como verdadeira moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação depois de conhecer a falsidade. É punido com detenção de seis meses a dois anos e multa. Veja só, esse parágrafo segundo do 289, ele traz uma forma privilegiada da conduta de moeda falsa. Lucas, por que privilegiada? Perceba, porque aqui o indivíduo ele age querendo minimizar o seu prejuízo. Ele recebeu uma moeda falsa, vou pegar esse papel aqui fingindo que é uma moeda falsa, ele recebe a moeda falsa e ele fala, pô, eu não vou me fuder sozinho, eu vou fuder o jão também, e vai lá na vendinha e pau, passa e coloca, recoloca em circulação essa moeda. Mas percebam que a atuação dele, ela tem um motivo significativo, que é minimizar o seu prejuízo. E aí você vai tomar cuidado com o que o CESP já cobrou. Ele fez referência aqui, ó, a pena. Quem recebe a moeda de boa fé, mas recoloca em circulação, ele responde com pena de detenção e não a mesma pena da reclusão lá do CAPT. Tranquilo? E aí você pode se perguntar o seguinte, tá professor, mas se o indivíduo recebe o papel moeda falso e não percebe a falsidade, e ele ainda assim coloca essa moeda novamente em circulação, sem intenção, sem dolo, meu amigo, existe previsão para esse tipo penal culposo? Não, tá? Então eu quero colocar aqui para você, eu quero que você traga aqui para mim, o seguinte sentido, lá no artigo 289 do Código Penal, que nós temos o crime de moeda falsa, eu preciso que você anote que o elemento subjetivo dessa conduta é o dolo, e se o elemento é o dolo, se eu estou falando que é só dolo, você vai anotar aqui, não admite culpa. E se o indivíduo, então, sem a intenção, coloca a moeda novamente em circulação, ou papel moeda, enfim? Fato atípico, filho, se ele não tem o dolo de colocar a moeda em circulação, o fato é manifestamente atípico, legal? E aqui eu quero colocar uma outra informação, coloquei que o 289 não admite a modalidade culposa, mas não obstante o 289 não admitir, nenhum outro crime desse capítulo admite, desse título. Nenhum crime deste título admite a modalidade culposa. Outro ponto importante para você abordar no seu estudo, legal? Nenhum outro crime admite a modalidade culposa ou a culpa propriamente dita. Em resumo, todos os crimes devem ser dolosos. Show de bola? Vamos lá, passando para o parágrafo terceiro, que traz uma modalidade qualificada. Então, a gente vem para a figura equiparada no parágrafo primeiro, passa pelo privilégio, e no parágrafo terceiro nós temos aqui uma qualificadora. Olha só, É punido com reclusão de 3 a 15 anos e multa o funcionário público ou o diretor gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei de papel moeda em quantidade superior a autorizada. Show de bola? Aqui está fácil. Se aparecer na sua prova é letra de lei. Então, se o funcionário público, o diretor, gerente ou a pessoa responsável lá pela produção ou autorização da produção de moedas, se ele faz a moeda em valor diferente daquele que foi autorizado, com o peso inferior daquele admitido, para economizar um pouquinho, ou se ele produz mais do que deveria, olha a pena, de 3 a 15 anos, é uma puta de uma pena, legal? E aí no parágrafo 4º, nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda cuja circulação não estava ainda autorizada. Então imagina que o presidente da república ordena ao Banco Central a impressão de mais papel moeda. Opa, autorizou a impressão. Se o responsável vai lá e solta em circulação os valores antes da autorização presidencial, crime, tudo bem? 290. Formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros. Suprimir em nota, cédula ou bilhete recolhidos para o fim de restituí-los à circulação, sinal e indicativo de sua inutilização, restituir a circulação cédula, nota ou bilhete em tais condições ou já recolhidos para o fim de inutilização, reclusão de 2 a 8 anos ou multa. Então aqui a gente tem que fragmentar várias das condutas. A gente tem aqui, formar cédula a partir da junção de fragmentos de outros papéis. Então perceba, aqui por mais que o indivíduo pegue vários fragmentos de notas legítimas, quando ele monta uma nova nota, ele tem um documento falsificado. Isso fere a moralidade e a credibilidade do Estado em relação à sua moeda. Tranquilo? Inclusive existem alguns países aí, asiáticos ou africanos, que não recomendam a utilização da própria moeda. porque é de fácil falsificação. Por isso que a gente tem tantos elementos de verificação. É a marca da água, é uma parte que é um pouquinho mais áspera e tem uma porra de quantidade de mecanismos de segurança. Então alguns países aí recomendam a utilização de uma moeda internacional, do dólar, enfim, para que dificulte-se a falsificação e o benefício indevido aí de algumas pessoas. Se a gente parar para analisar aqui no Paraguai, se você viaja, se você vai até lá, praticar aquele descaminho corriqueiro, né, que todo mundo vai para lá, compra um celularzinho aqui, um tabletezinho ali, uma mesa digitalizadora, alguma parada, você vai comprar um PS5, sei lá, qualquer porra você compra lá. Se você leva aquela nota de 100 mais antiga, eles não aceitam. Por quê? Porque a desgraça do povo falsifica aquela nota. Então eles só usam aquela que já é mais moderna, que já tem um dispositivo de segurança a mais com uma tarjinha brilhosa ali. Tudo bem? Nota de 100 que está riscassa, né? Está difícil de ver o brilho de uma nota de 100. Dólares, né? Ruta, 500, pau no bolso, Jesus amado, coisa linda. Então, além de formar a cédula com fragmentos de outras, que já é crime, a gente tem a conduta aqui de você suprimir na nota aquela indicação de que ela foi destinada à inutilização. Então, as moedas, quando elas saem de circulação, vale para papel moeda, elas vão receber uma marcação de que elas estão inutilizadas, ou seja, elas não estão mais em circulação. Se o indivíduo retira aquela marcação, ele também pratica o crime do 290. E ainda tem aqui a conduta de restituir a circulação, nota ou bilhete, já recolhidas para o fim de inutilização. Fechou? Vamos avançando aqui ao parágrafo único. O máximo da reclusão é elevado de 8 para 12 anos e multa se o crime é cometido por funcionário que trabalha na repartição onde o dinheiro se achava recolhido ou nela tem fácil ingresso em razão do cargo. Então, sempre que o indivíduo, que o funcionário público, ele se prevalece dessa função para ter acesso ou para causar um prejuízo ao erário, a pena será elevada da maneira, da modalidade aí qualificada. Legal? Olha o 291. Petrechos para falsificação de moeda. Fabricar, adquirir, fornecer, a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar. maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Vem comigo aqui, meu filho, olha só. No artigo 291, a gente tem o petrecho para a falsificação de moeda. Ou você pode encontrar aí como maquinismo, maquinismo ou petrecho destinado à falsificação de moeda. Te pergunto, é necessário falsificar para que você tenha esse crime? Não. Basta que você simplesmente possua sem a necessidade de falsificar para que esse crime aqui consume-se. Então a gente pode classificar esse crime aqui naturalmente como um crime subsidiário subsidiário porque se você tem nesse mesmo contexto o maquinário para produzir a moeda falsa e você já tem a moeda falsa produzida, perceba, o petrecho ele foi o meio necessário para você falsificar. Então o crime fim absorve o crime meio. Legal? Então se no mesmo contexto você tem a moeda falsa e você tem os petrechos nós teremos aqui a absorção. E por que que é subsidiário? Porque basta você ter o maquinismo que o crime se consuma. Se você falsifica a moeda você vai para o crime principal e esse aqui resta absorvido. Show de bola? O que que eu quero que você enxergue aqui também? Você lembra quando a gente fala lá na parte geral do Iter Criminis? Quando a gente analisa esse cenário o Iter ele vai se dividir aqui entre quatro fases. Então nós teremos a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. E a gente fala que como regra só se pune a partir do início dos atos executórios. porém, percebam que aqui no maquinismo ou petrechos para o tráfico a própria preparação porque só o fato de você possuir o maquinário já era, já consuma o crime. Legal? Então fica ligado com esses bizuzinhos aí. Bora lá. 2, 9, 2. Emissão de título ao portador sem permissão legal. emitir sem permissão legal nota, bilhete, ficha, vale ou título que contém a promessa de pagamento em dinheiro ao portador ou a que falte indicação do nome da pessoa a que deva ser pago. Então imagina que o indivíduo construa um título aqui que dê direito a outra pessoa de receber um valor. Opa! Nesse caso nós temos aqui o crime do artigo 292, um crime que é essencialmente doloso e que demonstre a emissão sem a permissão legal de bilhete, vales, títulos, enfim, que dê direito a outra pessoa de receber promessa de pagamento. Show? Olha só, o parágrafo único. Quem recebe ou utiliza como dinheiro qualquer dos documentos referidos nesse artigo incorre na pena de detenção de 15 dias a 3 meses ou multa? Quem é que recebe isso como dinheiro? Percebam? Esses títulos são títulos de crédito e eles podem ser colocados em circulação mediante endosso, mediante a assinatura ali da pessoa que a receberá. Nesse caso, quem recebe e utiliza e põe em circulação responde aí por uma modalidade um pouquinho mais branda. Show? Vamos lá, vamos falar aqui do 293 porque aqui a gente tem relevância para que você seja efetivamente cobrado. O 293 fala da falsificação de papel público. A gente vai falar de falsificação de papel público e falsificação, desculpa, falsificação de documentos ou papéis públicos e falsificação de documentos ou papéis particulares. O que eu já vou antecipar aqui para você? A falsificação de um documento público é uma figura mais grave do que a falsificação de um documento particular. tudo bem? Porque um é um documento público outro é um documento particular, um documento privado que diz respeito apenas aos envolvidos. Tranquilão? Veja só, 293 falsificar fabricando-os ou alterando-os selo destinado a controle tributário papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado a arrecadação de tributo. Fica ligado nessa redação aqui. Então, qualquer selo que seja de controle dos fiscais da receita, seja federal ou estadual, dos papéis que contenham selos, sabe aqueles documentos que vocês pegam em cartório que contém lá um carimbo ou uma impressão, um carimbo do FUN REJUS, enfim, são essas situações. Falsificar esses selos representa o crime do 293 aqui. falsificar fabricando ou alterando-os papel de crédito público que não seja moeda de curso legal. Papel de crédito público que não seja a moeda efetiva, senão vai recair lá no 289. A gente tem papel de crédito público, a gente tem falsificação de precatórios, falsificação de RPV, falsificação de cheques administrativos, tudo isso pode representar aqui essa modalidade do inciso 2. Vale postal são os carimbos, selos direcionados ao bom andamento das entregas de correspondência dos correios, cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público, talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou calção porque o poder público seja o responsável, bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União por Estado ou Município, pena reclusão de 2 a 8 anos, as penas aqui são bem severas e vai incorrer na mesma pena quem? Usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere esse artigo, quem? Importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui a circulação, selo falsificado destinado ao controle tributário, quem? Importa, exporta, vende, expõe a venda, mantém o depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria, em que tenha sido aplicado selo a que se destine o controle tributário falsificado sem o selo oficial, nos casos em que a legislação determina a obrigatoriedade da sua aplicação. Também responde por esse crime quem suprime em qualquer desses papéis quando legítimos com o fim, olha a finalidade específica, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimba o sinal indicativo de sua inutilização. encorre na mesma pena quem usa depois de alterado quaisquer dos papéis mencionados no artigo no parágrafo anterior, quem usa ou restitui a circulação embora recebido de boa-fé quaisquer dos papéis falsificados ou alterados a que se refere a esse artigo e o seu parágrafo segundo. Depois de conhecer a falsidade ou alteração, encorre na pena de detenção de seis meses a dois anos ou multa. equipara-se a atividade comercial para fins do inciso 3 do parágrafo primeiro qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em vias praças ou logradouros públicos e em residências. Vamos matar aqui? Olha o 294 Petrechos de falsificação. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto destinado a falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena aumenta-se da sexta parte. Então volta pra mim aqui, o que nós precisamos extrair? Primeiro, os crimes que são mais cobrados aqui, a falsificação de moeda e os Petrechos da falsificação. Sinceramente, o meu conselho pra você, se aparecer algum dos outros dispositivos, vem letra de lei, tá? Porque nós temos um mapa, um universo muito grande de condutas pra serem abordadas. E com isso, não conseguimos naturalmente atingir todos. Então, se vier alguma dessas outras aí, que não tem tanta relevância quanto a falsificação de moeda, você vai lembrar, tem as disposições da falsificação de moeda. Então, se nós tivermos a falsificação de um selo tributário, de qualquer situação de um selo postal, enfim, nós também teremos o crime contra a fé pública. Então, fica ligado que também a gente tem as situações que, quando o fato é praticado por funcionário público prevalecendo-se da função, sempre nós teremos aumento de pena. Ora, como qualificadora, e aí vale a pena você ficar ligado no texto, ora, como causa de aumento de pena, que é o que acontece aqui no artigo 295. Fechou? Então, aqui a gente fecha a primeira parte, crimes contra a fé pública, bons estudos, tamo junto!